Esse antes de ir para o Fá, eu poderia até, por exemplo, eu fiz o Dó O que eu fiz aqui? Eu fiz um sub-5 É como se fosse um substituto do quinto grau, substituto do Dó Mas na verdade o que eu fiz? Eu acrescentei, além de fazer o Dó, eu fiz também Fá sustenido É como se fosse um Fá sustenido normal, ó Fá sustenido com sétima e um Lá bemol aqui Só que eu não faço a quinta aqui, faço sem a quinta e caio no Fá Só que aí para dar um saborzinho, um flavor, como os americanos falam, eu fiz A honra e a glória, a força e o poder A honra e a glória, a força e o poder